Olá gente linda e maravilhosa do meu Brasil Baranil, tudo bem com vocês? Espero que sim, um beijão no coração de cada um. Bom gente, estou passando aqui rapidamente só para comunicar a vocês e também cumprir a promessa que eu falei. Eu disse que quando eu terminasse o meu projeto de emagrecimento eu ia passar aqui e falar para vocês se deu certo, se não deu, se eu consegui até o fim, se eu não consegui até o fim, então eis-me aqui. Bom, esse projeto de emagrecimento ele começou quando eu conheci a Ana no meu trabalho, a minha amiga maravilhosa, eu sempre digo que você é linda e maravilhosa, quando eu crescer eu quero ser igual a Ana. Quando eu conheci a Ana ela começou a falar vários ensinamentos, começou a me dar vários ensinamentos de como comer, como não comer, do que fazer, qual a melhor forma de você ter uma vida saudável e emagrecer. Bom, mas aí ela ia me falando, conversando comigo, mas eu ia achar muito legal, admirava muito ela, mas nunca tinha realmente feito de verdade, nunca tinha realmente botado as caras e dizer eu vou fazer. Aí a gente fez uma live, gente, maravilhosa, que nessa live inclusive a Ana passa dicas preciosíssimas, preciosíssimas, dicas que você só ia conseguir num desses escritórios de nutricionistas, ia ter que pagar um bom dinheiro para ter essas dicas que ela passou na live. Se eu fosse você, eu ia lá assistir essa live, que eu vou deixar aqui a dica, o link para você assistir essa live hoje, porque se você assistir essa live, você vai mudar totalmente hoje a sua forma de ser e você vai querer fazer exatamente o que ela falou. Vai lá assistir, você vai mudar a sua vida, hein? Então, nessa live a gente passou várias dicas maravilhosas do que você fazer com comida que você tem em casa, na sua geladeira, com frutas que você tem em casa, frutas simples, legumes que você tem em casa, tudo muito simples, coisas que nós temos na nossa casa. Então, o projeto dela é com coisa simples, o site dela já diz magra e realista, então você emagrece com realismo, entendeu? Bom, enfim, ela começou um projeto comigo de reeducação alimentar, eu fiz, segui passo a passo, eu segui radicalmente cada palavra que ela colocou naquele projeto, Eu segui, gente, cegamente, eu tive foco, sabe? Eu tive que ter muita força, eu tive que ter muita força de vontade para fazer, porque não é fácil, tá? Eu não vou dizer, ai, foi muito fácil fazer, porque não foi, mas enfim, quero dizer para você, que se você quer emagrecer, se você vem tentando fazer isso há um tempão, gente, e não consegue, eu consegui. Eu consegui. Sabe como? Em 30 dias. O projeto era para 60, mas eu consegui em 30 dias, emagrecer 6 quilos, sair de 99 de quadril e ir para 86. O certo para toda mulher é ter 89, e eu saí de 99 e fui para 86. Eu alcancei a meta, na verdade eu fui além, emagreci os meus 7 quilos em 30 dias, eu quero que isso fique bem gravado para você, 30 dias, ok? Foi até 60 dias eu fazendo isso, porém, eu alcancei antes disso, graças a Deus, então eu quero dizer para você que você consegue sim, quero que você siga lá, o site da minha amiga, ela no Instagram, é arroba magra e realista no canal do Youtube dela, ela também está no Facebook, é só você digitar magra e realista, que você consegue achar a Ana, e você pode seguir as dicas da nossa live, que você vai já começar hoje mesmo a seguir o que está escrito lá, e se você quiser algo mais, saber alguma coisa assim, né, mais importante, coisa mais séria, para seguir certinho o que está lá, você pode chamar a Ana lá no Magra e Realista, ou se você quiser pode me perguntar, você pode acessar lá o meu canal, guarda lembranças Tatiane, ou você pode acessar o meu Instagram, filgueira Tatiane, que lá você vai ter todas as dicas para você saber como você emagrecer em 60 dias, e alcançar o seu peso ideal, e o seu quadril, eu consegui, eu sou prova viva, é verdade, você consegue, porque eu consegui, tá bom? Beijo. Tchau.